Tem dois tipos de cachorro passeando Isso aqui Desesperado, que eu não aguento mais E a paz em pessoa Maia, vem cá, vem Vem, Maia Vem cá Senta aí Fica quieto Maia Deixa o bicho em paz E você para de atentar ele E você para de atentar ele E você para de atentar ele E você para de atentar ele